Por conta da pandemia, as aulas presenciais dos cursos técnicos do SENAC ficaram suspensas em 2020. Mas já a partir deste mês de janeiro, elas serão retomadas na unidade de Três Lagoas, que abriu inscrições para duas áreas de formação técnica. Uma é na área de informática e a outra de gastronomia. As matrículas podem ser realizadas na página do SENAC, que também informa o valor de cada curso técnico. Entre os cursos com início já no mês de janeiro, está o Excel avançado. O início da aula será dia 11 de janeiro, no período noturno. Ainda na área de informática, tem o curso Introdução à Informática, Windows e Office, com duas turmas. A primeira, com o início da aula no dia 18 de janeiro, no período noturno. Já a segunda, terá início no dia 19, no período vespertino. O aluno vai adquirir conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional, Windows, editor de texto Word e programa de navegação. A unidade oferece ainda o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com 10 horas aula, e o início no dia 18 de janeiro. As aulas serão realizadas no período noturno. O curso vai aperfeiçoar no recebimento, higienização, armazenamento e na produção de alimentos. Outros detalhes e o link de acesso para as matrículas, você pode conferir no nosso portal, o jpnews.com.br. O curso vai aperfeiçoar no nosso site. O curso vai aperfeiçoar no nosso site.